Por eu me fechar, você se abriu E por mais que eu tente, você não sumiu Eu queria que você sumisse Pra eu não me apaixonar Mas a vida é simples Ou você me ama e eu te amo E acaba com isso e vamos logo pra cama Vamos logo pra cama Vamos logo pra cama Lugar que a gente se ama Vamos logo pra cama